mais uma loja pra vocês e hoje os achados vai ser a casa e coisas que fica aqui ó no calçadão de tampo grande e gente olha só tem essa loja que em outros lugares vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês tá bom agora vamos dar uma olhadinha que tem de bom por aqui e se você ficou novo já se inscreve no canal me siga no instagram que é o balai escadena agora vamos para o vídeo e olha isso aqui que eu encontrei boleira por 14 e 99 tem assim a branquinha tem a pretinha também tem essa opção de lixeira de 14 litros por 24 e 99 e travesseirinho ó o 14 e 99 também tem bastante opção aqui gente de tapete olha esse tapete aqui ó é o tapete geométrico de um metro por 1,40 por 199 e 99 ele é bem fofinho e olha isso aqui ó pratinho fundo 14 e 99 na promoção e tem esse kit churrasco aqui 9 e 99 aqui dentro dá pra mostrar melhor pra vocês o tapete e olha só deixa eu corrigir o tapete está por 99 e 99 tá 1 metro por 1 e 40 e olha as opções aqui que tem estampa ele é muito fofinho gente olha muito fofinho virando aqui tem esse daqui que é uma delícia medida dele 2 metros por 2 e 40 e tá saindo a 249 reais 99 centavos e olha tem taça remarcada aqui taça na promoção por 14 e 99 esse modelinho virando aqui gente é um mundo em plástico tem muitas opções de potes e utensílios para o ar mostrar pra vocês esses potes aqui ó olha isso 9 e 99 cada um e o maior de três litros por 12 e 99 já mostrei pra vocês a boleira que tá na promoção por 14 e 99 tem também organizador de talher por 14 e 99 queijeira esse modelinho 6 e 99 e tudo isso que eu tô mostrando pra vocês tem outra cor também olha açucareiro vem com colherzinha deixa eu pegar uma aqui de cima 6 e 99 açucareiro tem assim também ó pote multiuso farinheiro que fala né também 6 e 99 porta detergente e bucha por 3 e 99 tudo muito baratinho tá vendo ó escorredor por 3 e 99 e como eu disse tudo em outras cores também tá todo mundo na vibe da piscina pensa que que é inflável e tem a tradicional vamos lá deixe só me localizar em relação ao preço a inflável olha aqui ó a tabela de preço pra vocês de 2.400 por 350 de mil por 249 e 99 e essas daqui ó com aquela estrutura em ferro olha aqui o preço de 400 ml 400 litros meu deus 118 reais 99 centavos e de 1500 por 298 e 99 centavos olha que gracinha só pra vocês que tem aqui de plaquinhas ó de café ó mais café ali esses daqui 19 e 99 e esses daqui por 26 e 99 não sei que diferenciam do outro não deixa eu ver ah já sei gente é o tamanho ó você quer 20 por 25 centímetros e o mais caro é 25 por 30 centímetros tem bastante opção aqui também de porta retrato por 9 e 99 que são esses modelinhos esse tá lindo ó a palavrinha decorativo ó 14 e 99 toda vez que eu mostro abajuda aqui faz um sucesso olha como é que eles são lindos essa base deles ó o branco é perfeito gente só que 334 e 99 centavos esse daqui ó tá por cento deixa eu chegar pertinho 194 e 99 ó olha que graça jarrinha ó 11 e 99 aí tem verdezinho vermelho e por rosê também pros amantes de café olha esse paredão aqui ó tem assim ó porta filtro 5 e 99 tem os potezinhos de mantimentos tem o de açúcar e o de café aqui em cima cada um por 4 e 99 mais opção de filtros aqui é mais escurinho tá vendo ó 3 e 99 tem assim ó o conjuntinho que é jarrinha com porta filtro por 11 e 99 e tem assim ó os pote para café ó por 3 e 99 cada um e aqui do lado tem opções de fruteiras com preço muito bom olha isso cada fruteira por 29 e 99 tem esse modelinho ó formato de triângulo tá vendo para colocar no canto aí tem na cor preta e tem essa daqui que eu gostei bastante tem esse modelinho quadradinho olha aí tem assim ou tem assim mescladinho preto com cinza e tem a redonda ó a gente tá muito baratinho 29 e 99 cada um amei isso aqui tá perfeito cheguei aqui agora mas vou mostrar só algumas coisinhas olha aqui gente prateleira olha empenos 29 e 99 tem o cabide por 19 e 99 eu não sei o que que é porta tábua 24 e 99 tem também aqui suporte de papel toalha ó a 19 e 99 e aqui tem os utensílios 4 e 99 cada um ó que o martelinho não para tudo para tudo que eu não vou aguentar não olha isso aqui moedor de sal e de pimenta 50 reais mas olha isso que coisa mais fofa amei 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 e eles estão arrasando e eles estão arrasando olha isso que gracinha coador de café e aqui deve ser para qual um cafezinho só tá gente 19 e 99 o tamanhozinho muito fofinho tem também ó é o pilão 14 e 99 tem assim ó o um socador por 14 e 99 já mostrei para vocês tem um socador por 4 e 99 tem que tá boa de madeira 19 e 99 e essas daqui também ó tem esse modelo e tem as quadradinhas retangulares né olha que graça prato para bolo 49 e 99 e pratinho de sobremesa 11 e 99 olha que lindinho e para quem gosta de copinho americano gente é que é tão bom tomar cervejinha e tomar um café olha 1 e 99 cada um muito baratinho e olha isso aqui é a meia amei lixeirinha 12 e 99 gente para cozinha que ótimo ó bem baratinha essa daqui é de 3 litros e 600 tem essa aqui maior de 8 litros por 24 e 99 e é isso gente espero que tenham gostado desse vídeo espero vocês no próximo um beijão e tchau tchau